S de sapo, Q de queijo, P de pato, Y de Y, H de helicóptero, F de foda. Você já vai ter que repetir. Nossa. Não, o Vinícius entrou, o Vinícius vai repetir pra vocês. Rafael entrou. O Bárbara entrou. Peraí, mano. Pode falar? Fala. S de sapo, Q de queijo, P de puta, Y de Yasmin. H de hoje e F de fodeu. Ok. Ok. Estou dentro. Pássalo, pô. Repete, meu anjo. Repete pra mim, não. Não pode não. Eita, meu anjo. Não, vai entrar para dois discórdios. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Caralho. Votou, João. E alguém vai sair aqui? Vai sair. Eu vou ver se ele entra agora. É pra isso. Nossa senhora. Guarnavara, você baixou aquele app lá de mudar a voz? Não, vamos. Parar com isso. Não, para aí. Não, Aral. Incomoda um pouco. O que? Esse API de autotune, sei lá, que você muda a voz. Não, não baixei, não. Minha voz quer ser a mesma. Minha dinacência. Tem, tem a parte do resto de partida. É dinacência. Não, não. O que é dessa onda? É partida? Não. Então não, mano. Você quer o código, velho? Não, é? Eu quero um código, meu anjo. S de... Isso é imprimismo, o bagulho, mano. Meu anjo. S de sapo. Q de queijo. P de Pedro. Y de Y. H de helicóptero. F de foca. Não, tranquilo, mano. Eu tô aqui, eu vou falar mesmo. Pô, mano. Y de Iman, mano. É... Y mesmo. Você falou T de tatu, foi? É melhor. O J de ovelha? Vai lá, vai lá. Que de pares, mano? Que de pares, mano? Eu tô usando muita palma, velho. Pô, coloca o mesmo nome no discórdio do jogo. Que de Guarabá, velho? N é um, der aí, ó. N é um. Meu anjo. Meu anjo. Anunciador do código. Mano, eu tô com fé. Ela tá cagando, Jô. Era aí, velho. Eu tô passando bava. Ele tá fazendo banho, velho. É, velho. É que a casa é muito grande, sabe? É, velho. Mas não tem problema nem de jogar dentro de banho. Não tem problema nem de jogar dentro de banho. Ô, crado. Você já entrou, velho? Meu anjo. Não, fala o código pra mim. Meu anjo. Meu anjo. S de sapo, V de queijo, V de pato, Y de Y, H de helicóptero, F de foca. S, Q, P, Y, H, F. Isso. Pronto. É ruim. Pera aí que eu vou abrir a live. Muta, muta. Live é o caralho. Muta, muta. O link é aí, velho. Nossa, fácil. Nossa, pra você que eu vou aí, vou pesquisar. Tchau. Tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau. Inocente! 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 Eu falo ou você fala? O que quer falar primeiro? Foi o verde. O verde inventou da elétrica. Ele inventou da elétrica pro... Câmera? Pras câmeras. Aí não teve nem como, né? Do nada tô vendo uma ervilha brotando de dentro da venta. Sei lá, né? Pode ser o João e o Guaraná, hein? É, pode ser. Pode ser eu, o Guaraná, né? Que você falou, e o Azul também, né? Que a gente encontrou na outra, né? Ou pode ser o Viniboy, né? Eu já acabei. Termina a testa aí. Tchau. 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 Confirma isso? Confirma. O que o impostor faz? Apertar o botão ou matar a testemunha? Matar a testemunha. E por que eu não te matei? Ah, lembrei. Eu sou tripulante. Não tem um botão de kill. Depois dessa... Então é a Bárbara. Então é a Bárbara. Não sou eu. Não sou eu. É a Bárbara. Deus do céu. Eu... Esse menino aí, esse Sony é ele. Se não for ela, vota em mim, cara. Por que você tá me aconjando? Porque você demorou muito pra atirar uma dois embaixo, né? Ó, véi. Eu demorei porque eu vacilei, mas não sou eu. Vacilou até chegar aos 10 segundos. Não sou eu, véi. Quando a gente chegou, você conseguiu milagrosamente acertar os números. Ah, tá bom. Então me tira, então. Você com esse esbranquiçamento que eu fiz na minha vida, hoje, com 59% dos votos... Tá bom. Até eu vou votar aqui. Mas você não for ela. Não se arrepender. É ela mesmo. Machista! 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 Tá, agora é o João. Bota no João, Rafael. Aqui, só fala uma coisa. Eu só falo uma coisa. Eu vi o azul matar o cara. Ele pelo céu cai por. É mesmo. Por isso que eu tava com o Rafael quando ele apertou o botão e o outro sumiu do seu lado. Rafael, se você quiser ganhar, Rafael, foi esse sonho. É que negócio é legal, mas é paia, mano. E não era Babi aquela hora, né? Errou mesmo. Ele não sabe jogar mesmo. Foi esse sonho. É o João, mano. Eu tava do seu lado pra apertar o botão. Mano, foi esse sonho. E ele matou... Rafael, o jogo tá na sua mão aí, cara. Eu sei, velho. Esse que é o problema. Você tá ligado que, tipo, se você errar, o jogo acaba, né? Vou botar você, irmão. Beleza, Rafael. Ufa! Valeu, Rafa. Não, você tá com o João, mano. Não, você tá com o João, mano. Não, você tá com o João. Não, você tá com o João. Não, você tá com o João, mano. Não, não. Eu sou liberado. Eu sou liberado. Não, não. Ô, João, por que você não me matou na elétrica, nas câmeras ali, mano? Porque eu vi na bola, né? Eu tava no cooldown. É muito falso. Eu saí da ventilação porque eu achei que o João ia te matar. Por isso que eu saí, mano. Eu tava no cooldown, viado. Falso. Falso. Mano, eu panhei, parceiro. Panhei. Ó, abriu gás. Eu vi a venda da elétrica se mexendo. Isso aí é abriu gás, tá ligado? Eu falei, não. Agora vai ficar preso aí. Ô, verde. Ô, verde. É porque eu tava no cooldown, entendeu? Eu não come. Meu anjo. Meu anjo. Ô, meu anjo. Meu anjo. Meu anjo. Ah, mano. Eu, meu anjo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, mas eu não vi, tipo, ninguém passando, não. Essa morte foi antes do reator, mano. O cara matou e ele ligou o reator pra esquerda. Aí eu até fui pra direita na navegação pra ver se eu achava o corpo, só que eu só dei uma olhada rápida. Eu não fui lá no fundo, não. Quem foi pra navegação nessa no início do jogo? O marrom? Eu vi o Tony, eu vi o marrom e eu acho que eu vi o Rafael também. Quem não tá na navegação. Eu não sei, Rafael. Da elétrica eu fui pro reator. Aí depois do reator eu fiquei preso, porque fechava a porta. Eu vi errado, sorry. É, pra mim é marrom e... É um dos dois, né? Que matou, né? Eu vou esquipar, porque eu só reportei. Então vai esquipar. Toma, então. Toma. Toma, então. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você morrer se não falar nada. Não mostrar nenhum reator. Pois é. Eu descobri que alguém tinha morrido. Onde tava o cor, Blávia? Tava naquele corredor em cima da... Assim, do lado da segurança. Entre a segurança e o reator. Eu tava junto com o João na elétrica, e na elétrica eu vi a vente da segurança sendo usada, mas eu não vi a cor, mas deu pra ver a animaçãozinha dela. Então o João tava comigo a essa hora. É, eu não acho que seja o Vinícius, mas não acho. E foi logo depois que o cara falou lá que morreu lá, deu a entender que morreu pelo menos. É, não tinha nem distância, tipo. Aí eu vi a vente da segurança mexer, mano, mas eu não... Da segurança? É, é porque eu tava na pontinha da elétrica. Aí eu... Mas pode ter sido a da enfermaria, não? Porque eu acho que não é ela que dá acesso. Não, eu só vi uma vente mexendo, mas eu... Segurança e elétrica. Hã? As três ventes que ligam. Ah, tá. A Maria, segurança e elétrica. Não, eu tô falando que eu só vi ela mexendo, assim. Eu tava logo junto com o João, eu vi ela mexendo, mas eu... Ligando na segurança ou saindo? Matou? Então, falando que o corpo tava do lado da segurança, eu acho que ele entrou, ele matou lá, foi, entrou na segurança e vazou pra... Ou ficou dentro da vivante ou foi pra enfermaria. Mas nessa hora eu desconfiei que alguém tinha morrido mesmo. Olha, eu, eu, tipo assim, não sei se é porque a Bárbara não faz o jogo direito, mas eu sempre pego ela em vocais que, tipo assim... Tipo assim, você pula-se não estaria, entendeu? Como assim? Por exemplo, quando a luz apagou agora a última vez, eu tava fazendo minha test, aquela aí que você... Eu não sei como, que fica lá na ponta da direita. Enfim, aí eu fui lá consertar a luz. Na ponta da direita? Aí quando eu fui consertar a luz... Na comunicação que você fala? Não, pô... Não. Lá onde? Embaixo das armas. Navegação. Aham. Aham. E a Bárbara tava voltando. Isso não quer dizer nada, entendeu? Mas... Eu não fui na navegação. Você chegou nas luzes, João? Você chegou nas luzes? Aham. E eu vim lá me controlar. Eu tive várias testes na luz. Mano, muito rápido você ter, tipo, passado lá da navegação, porque eu tava na navegação com o Rafael. Quanto que você cruzou com a Bárbara? É, faltam 10 segundos. Eu não faço ideia quando, mas tipo assim, o que eu tô falando é... O que eu tô falando é que eu pego ela em situações que o Tribulante não ficaria, entendeu? Não, o da Bárbara só vai me jogar, viu, velho? É, esse é o problema. Agora eu tô com medo. É de imposto. É de imposto. Ela dá umas entregadas, viu, cara. É, multa. Não xinga se morrer, caralho. Oh, morro que fascista. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. É, o corpo tava na entrada da Made Bay. Eu vi o corpo das câmeras. Ou... Então. Tocou o alarme, eu tava na administração fazendo... A questão é a seguinte... Então, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Eu tava na administração fazendo download lá. Ah, e nisso, isso já era finalzinho aqui, já do... Do... Vamos reportar aí. Quem passou pro meu lado, no corredor ali da administração, descendo da cafeteria, descendo da cafeteria, indo lá pra baixo pra mesa na armazém, foi o branco. Eu pensei que fosse a Bárbara, que a Bárbara não tinha jogo de branco. Mas era o branco. Negativo. Onde você tava, branco? Eu tava no storage, eu peguei gasolina, eu não passei na... Esse jogo eu só passei na cafeteria no começo. Eu tava no storage, aí eu peguei, enchi a gasolina quando a luz tava apagada ainda. Aí fizeram a luz. Aí eu peguei, fui pro motor de cima, enchi a gasolina, e decidi de novo pra pegar a gasolina no storage. O que aconteceu aqui, que eu achei muito estranho, é que só eu entrei no reator, e o João, ele tava de fato nas câmeras, mas ele preferiu ir lá reportar o corpo, que pra mim, assim, eu posso acreditar e não posso acreditar. Eu posso te dar no self-report do que no reator, que faltava 10 segundos pra apertar o botão. Pera aí, então rapidinho, você foi pegar combustível lá no armazém e passou por onde? Passou por cima? Não entendi sua pergunta. Você foi pegar o combustível lá no armazém e passou por cima? Não, cara, o storage, quando você pega a gasolina, você enche primeiro o motor de cima. Eu enchi o motor de cima, ó, eu enchi o motor de... eu enchi a gasolina, tava com a luz apagada, certo? Certo. É isso que eu falei. Aí eu vi que acender a luz e falei, beleza, não precisa ir mais pra elétrica. Peguei, voltei pro storage, não passei nenhum momento pra cafeteria. Agora, o que eu achei estranho foi o Marrom, ele ter visto o corpo lá e, tipo, do nada, ele já ter ido lá reportar sendo que faltava... Ô, Bárbara, ô, Bárbara, onde você tava quando reportou? Eu não falei até agora. Oi? Onde você tava quando reportou? Eu tava indo pro reator. Onde? Exatamente. Você por Bárbara. Exatamente onde? Se não botar... Exatamente onde, Bárbara? Mas em quem? Não, ô, Bárbara, eu quero... você não falou onde você tava. Porque se não botar, vai acabar o jogo. Ô, Bárbara, você não... Ah, mas em quem? Oi? Você não falou onde você tava. Onde você tava? É a Bárbara, gente. Eu vou botar na Bárbara. Eu tava na elétrica e... Você não falou onde você tava, velho. Nossa, por favor, seja a Bárbara. A gente já perdeu o jogo por ela, velho. Ela não se defendeu, velho. Mas por favor, seja a Bárbara. Vocês não me deram tempo? Uai, você não falou onde você tava. Se a Bárbara não fosse impostor, a gente vai perder agora. Uff. Muito fasteste. Calma que você agrada. Um. Tchau. 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 Mano, deixa eu falar. O negócio é o seguinte. Eu acho que é o branco. Por quê? Eu tenho 100% de certeza que não é o Vinicius E eu não acho que seja O verde, porque se foi ele Ele não iria sozinho consertar Acabei de ir sozinho Tá me ouvindo? Tô Muito alto Peraí, quem tá falando é o azul agora? Não, eu sou o marrom O azul, você tá me ouvindo? Estou Se eu quisesse te matar ali no oxigênio de baixo, eu não poderia ter feito isso? É o branco que tá falando, né? Pois é, o branco ficou muito tempo Comigo, mano Ah, mano, poucos Mas o marrom foi o que fez em cima, tá ligado? Eu tava comendo lá em cima Não, mas impostou Olha, eu acho que não Seguinte A gente pode arriscar Ficar todo mundo junto à próxima Porque deve faltar, tipo assim Duas, três testes pra acabar o jogo Eu acho que a gente deve tomar esse risco Se morrer um A gente com certeza ganha o jogo Não, mas se esquipar, Zé Aí o cara manda um reator lá qualquer Manda um oxigênio Ele mata um no lado e vai no outro Não faz diferença, é de todo mundo ficar junto Que não vai fazer diferença Não dá tempo, mano Isso aí não tá colando, não, velho Isso aí não tá colando, não, velho Mano, fala o seguinte, então Me quica e depois quico branco Não tem problema Não, mano Se quicar você acabou o jogo Não tem como perder, não Impostou que perde E me quicar não perde, não Só tem um impostor, só branco Cara, o mais sensato aqui É não quicar ninguém E a gente fazer as testes que tá faltando Porque, tipo, não faz sentido Mano, eu já acabei minhas testes já Eu também, eu também E você, verde? Eu já acabei E você, branco? Eu ainda não acabei Eu ainda não acabei O que é que falta? O teu vai todo mundo seguir o branco, pronto Ô, branco, mas você ficou mó tempão parado, branco Por que você não fez a tarefa lá, velho? Faz a porra da testes, cara Eu fiquei mó tempão de seguindo Por que você não fez a tarefa? Tô fazendo, cara Tô fazendo Não, não fez, não, mano Tipo Mano, se essa porra for Se for vindo, eu vou ficar tão puto Mano, não sou eu, não Relaxa Não, eu fiquei, mano Eu fiquei colado não sei aquela hora Aí tocou oxigênio Fui lá pra baixo Fiquei colado no branco desde então, mano Vou ficar tão puto se for vindo Mano, se fosse eu, eu seria Muito foda Não, eu quero conversar um pouco, gente Como vocês estão? Vocês estão bem? Nossa, já vou multar logo Segue o branco, mano Só falta o branco É o João, certeza Não é, não é Mas pode me clicar depois que eu... Não é, não é Mas pode me clicar depois que eu... Não é Mas pode me clicar depois que eu... Não é Mas pode me clicar depois que eu... Não é Mas pode me clicar depois que eu... Não é Mas pode me clicar depois que eu... Não é Mas pode me clicar depois que eu... Não é Mas pode me clicar depois que eu... E aí E aí E aí E aí Eu morro pra oxigênio meu deus do céu meu Deus perder esse jogo bingo o jogo é o que eu vi boa joão que piscinha cara o leu mano leu não fazia sentido o maluco reportar o corpo e aí e aí E aí o o o o o o o Cazaki velho. Falou pra vocês, boa noite.